Olá pessoal, aqui é Adriel da Azul Containers E hoje aqui embaixo de chuva vamos começar um vídeo em Ubatuba Aqui mais especificamente em Ubatumirim Pessoal, nós trouxemos essa casa ontem no sábado, hoje é domingo Chegamos de tarde, tivemos bastante dificuldade, choveu bastante aqui Mas conseguimos fazer o descarregamento Com o auxílio aqui também de um trator para puxar o caminhão Pois colocaram um pouquinho apertado, mas deu certo Então a casa está no local É um projeto com 30 metros quadrados com dois dormitórios No container HC Com as proteções de segurança para lacrar a casa Pois aqui é uma casa de veraneio Então pessoal, nossos clientes compraram para vir passar final de semana aqui na praia Tem dois quartos, um banheiro, uma cozinha e uma sala compactas O projeto veio já também com abrigo para caixa d'água, tudo certinho, tá certo? Aqui nós já descarregamos ontem, hoje está tudo ok Só vim soldar o abrigo de caixa d'água ali E já já vamos pegar estrada para ir embora Vou mostrar a parte interna, vou tentar dar um jeitinho aqui de mostrar a parte interna para vocês Vou pegar uma escadinha ali e já vamos prosseguindo aqui com o nosso vídeo Então pessoal, aqui entrando na casa Nós vamos nos deparar com o ambiente integrado de cozinha com a sala Vou demorar um pouquinho aqui que eu estou pondo um paninho no chão Porque a bota está lotada de barro, não tem jeito Pegamos um dia aqui típico de praia, de muita chuva Então é normal, mas a gente está acostumado também Então vamos lá Temos aqui logo que eu entrei o ambiente da cozinha Integrado com o pequeno ambiente da sala Tem gente que monta aqui como uma salinha de jantar Tem gente que põe um sofazinho e cama Pois aqui tem um ponto para tomada e TV Tem duas tomadas aqui Ponto também para TV Então vai de como o cliente achar melhor Nessa disposição da casa Lá temos um quarto e um banheiro E aqui outro dormitório São quartos compactos, é claro Esse aqui tem 2,80 por 2,22 de largura E o outro quarto tem 3 metros por 2,22 O acabamento é o nosso padrão No drywall, isolamento em lã de rocha Piso laminado, rodapés Mesmo padrão do piso Tomadas, interruptores, iluminação Tudo isso a gente já fornece Janela, porta A casa veio exatamente desse jeito Eu filmei ela antes de sair na carreta E também estou filmando agora Assim que a gente finalizou aqui o trabalho Então aqui a parte da cozinha Trouxemos com uma piazinha Ali atrás o local para ficar uma geladeira Alguns armários Para preencher essa parede E aqui tem a pia E um espaço para caber um fogãozinho De quatro bocas pequenas ali do lado Aqui na sequência Temos o dormitório do casal Deixa eu abrir aqui Está meio grudado por causa da tinta Então aqui é o dormitório do casal Com 3 metros O mesmo padrão de acabamento Vai ter essa vista aqui E aqui voltando Temos o banheiro O banheiro já veio exatamente assim também Piso vinílico clicado Piso box Nicho Temos ali a janela com grades Chuveiro mandei aqui Já instalado também Lavatório Vaso sanitário Tudo prontinho Está certo? Parte elétrica a gente já manda Com quadro de disjuntores Tudo identificado também Aqui a casa tem ponto Para ar-condicionado Ponto elétrico O pessoal sempre pergunta A gente já manda com ponto elétrico Manda com ponto Para entrada de antena TV Esse tipo de coisa Enfim Vem pronta a solução Aqui agora o cliente Só vai precisar Né pessoal Fazer Aqui um deck externo Uma varanda Se possível Um telhado Pois aqui na praia chove muito É importante Proteger O quanto mais puder Né A casa Mas De antemão Né Ele chegando Ele já tem Aqui tranquilamente Um abrigo Muito bom Né Para já pousar Uma cozinha já Praticamente amontada É Já tem um banheiro Com o chuveiro Tudo certinho Para ele já Poder vir Passar o final De semana Então é isso pessoal Esse projeto aqui É um modelo Que nós vamos deixar Como padrão No nosso catálogo Para quem tem dúvidas Sobre orçamentos Na descrição É Nosso whatsapp Tem um catálogo Com modelos Nossa empresa Nós damos carregado No caminhão Que vim Buscar Tá certo Do portão Para lá A gente vai Assessorar o cliente Explicar Como descarregar Como né Percorrer estradas Cuidado E tudo mais Mas infelizmente Para longas distâncias A gente não Não tem ainda Um porte tão grande Para conseguir atender Todo esse Brasil Tá jóia Qualquer outras dúvidas Pessoal Entra em contato Com a gente Deixa aqui nos comentários Sempre que eu posso Estou respondendo também Ficamos com o vídeo Um pouco mais longo aqui Mas espero que seja Também um pouco mais Explicativo aí Então é isso Um dia De bastante chuva Por aqui na praia Mais um projeto Concluído Esse projeto aqui também Pessoal Agradecer o nosso cliente Diego Diego nunca me viu Nem de perto Ontem teve uns contratempos Aqui na entrega Ele não conseguiu vir Acompanhar na entrega Então também Estou fazendo o vídeo Aqui para poder postar Para ele ver a casa dele Aqui no terreno dele Porque ele não teve Como vir até aqui Foi tudo feito Via WhatsApp Tudo a distância Confiou no nosso trabalho E está aqui recebendo A entrega dele também Tá certo Acho que estamos aí Já com uns 3, 4 Últimos projetos pessoal Que fez tudo a distância Não que eu diga Que todo mundo tem que fazer Dessa forma Mas é importante Eu trazer essa transparência Para vocês também Que acompanham O nosso trabalho Que nós buscamos Trabalhar de forma Séria Entregamos o que é Combinado sempre E independente Se o cliente pode Se deslocar até a gente Ou não Tá certo Então é isso Muito obrigado Agradecer o cliente Agradecer Minha equipe Pessoal todo Motorista Pessoal da montagem Enfim Toda a equipe Família E tudo mais E sem mais delongas Um abraço E bora pra casa Agradecer Agradecer Obrigado.